Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um ASMR do Pão de Luz ASMR. Este é um vídeo para relaxar e dar soninho. Bem-vindo e bom relaxamento. No vídeo de hoje, nós faremos esfoliação nas mãos. Bom, aqui vai ser o nosso vídeo de trabalho. Então, sejam bem-vindos. Bom, para começar, vamos fazer o nosso esfoliante primeiro. Vamos fazer o nosso esfoliante. Bom, esse é um esfoliante caseiro que eu aprendi a fazer em um vídeo, mas faz muito tempo. Então, eu não me lembro qual canal tem que ouvir esse vídeo, mas vamos lá. Isso aqui nada mais é do que arroz batido. E aí, olha só. Tá vendo? É um arroz batido, batido no liquidificador até ficar com esses farelinhos e o que sobrou de mais grosso e o outro aqui fora. E aí, olha só. Bom, e aí a gente vai misturar esse arroz com sabonete líquido. Como é uma misturinha bem simples e não tão agressiva, não forte, dá para fazer esfoliação até mesmo no rosto também. Bom, então vamos lá. E aí, olha só. 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 E aí, agora a gente misturou um pouquinho. E aí, olha só. Olha só. Eu vou misturar. até formar isso aqui. E daí, a gente vai passar nas mãos agora, em toda a mão. E aí, a gente vai passar nas mãos agora. E aí, quando você achar que tá bom, que deu pra tirar bastante pele moda, a espalhação é boa pra isso, pra renovar a pele. E você, inclusive, pode fazer por todo o corpo, todo o banho, todas as mãos. E daí, agora, nós vamos enxergar as mãos. E aí 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 Que delícia, gente. Que frescura. Muito bom. Recomendo ver o que faz. Agora nós vamos fazer uma hidratação nas mãos com elas limpinhas. Esses são hidratantes. São hidratantes bem antigos. Esse aqui, eu comprei ele, mas há menos tempo. Tchau. Tchau. Ele é da Nivea. E eu adoro muito ele. E assim, ele é um hidratante que pode ser usado em todo o corpo. Mas como ele é bem carinho, eu só usava no rosto, porque meu rosto não é tonioso. Ele é bem consistente, tá vendo? E ele é muito bom pra hidratação. Ai gente, ele tem um cheirinho tão bom. Eu gosto muito, tem gente que não gosta, mas eu adoro. Cheirinho de limpeza. Mas hoje, nas mãos, eu vou usar esse daqui. Hoje eu vou usar esse daqui. Ele é um creme bem antigo que eu tenho. Eu nem sei se vende dele ainda. Ele é de carambola. E o cheiro dele, gente. Ai gente, é delicioso o cheiro dele. Tá vendo? Ele tá quase acabando. E aí, gente, que delícia. Olha só. Ai, que milagre. Muito bom. Fazia tempo que eu não passava. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por hoje aqui. Eu espero que você tenha relaxado, tenha aproveitado o momento. Tenha descansado e que todos os problemas do dia a dia tenham ficado para trás. Relaxe, relaxe, relaxe. Qualquer cor do momento. Você merece. Bom soninho, soninho, soninho. Tchau. 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 Obrigado.